E o Premium Auto Shopping acaba de estacionar aqui no Ipiranga. Depois do grande sucesso em São Bernardo do Campo, a capital paulista ganha uma unidade do Premium Auto Shopping, claro, com muitas ofertas esperando por você. Confere aí! Militellos Veículos tem Lancer HLE 2016, 58.900. Outra excelente opção é essa BMW 116i 2014, 74.900. Tá interessado? Liga agora, 11-99848-3231, Militellos Veículos pra você. Lima Multimarcas tem esse Prisma 1.0 2014, tem baixa quilometragem, 42.900. E tem também esse I30 2015, esse carro é automático completo, do jeitinho que você gosta, 69.900. Liga, 947366949. Monumento Automóveis com Kia Picanto 2012 Flex completo, baixa quilometragem de 34.900 por 32.900. Aproveita, tem mais! E tem também Citroën C3 GLX Flex completo 2008, de 22.900 por 20.900. Liga, 94150-0342. MN Automóveis tem esse Kia Cerato 1.6 SX automático 2016, airbag, computador de bordo, roda de liga leve, retrovisores elétricos, 60.990. E tem também Ford Fusion SEL 2018, também completo com bancos em couro, 103.990. 97274-8989. Didi Motors com Yaris Sedan XL 1.5 automático 2019, air digital, baixa quilometragem, bancos em couro, 77.990. E tem também o Cronos 1.8 2019, está com garantia de fábrica, só 20 mil quilômetros rodados, único dono, 67.990. Manda mensagem 959760066. Acelerados, multimarcas, tem HB20 Comfort Plus 1.0 2019, completo, único dono, com garantia de fábrica, 55.500. E também Palio Adventure 1.8 Flex 2018, completo, top de linha, 56.990. Liga agora, 978576939. Acelerados, multimarcas, para você? A DR Premium tem Honda Fit automático 2015, baixíssima quilometragem, só rodou 43.000 km, 59.990. E também Prisma 1.4 LT, completo, 2016, 45.990, com MyLink. Manda mensagem 974320129, aproveita. Gostou? Então anota aí o endereço. São duas entradas, uma na Avenida do Estado, número 6622, no Ipiranga, e também na Avenida Dom Pedro I, número 145, no Ipiranga. Acessa www.premioautoshopping.com.br www.premioautoshopping.com.br Porque aqui quem tem mais valor é você! www.premioautoshopping.com.br